Quando a tempestade vem contra mim Tu és a paz que acalma o meu mar Se os cuidados do mundo escurecem meu dia Tu és a luz que brilha e mostra o caminho Como é linda a Tua majestade Na cruz mostrou Teu amor por mim Belo Senhor, poderoso Cada vez me apego mais a este amor Belo Senhor Doce e santo Por Tua graça eu me rendo a Ti Tua misericórdia me libertou Belo Senhor Quando o meu pecado é o que eu posso ver Tua graça continua a me abrigar E se a fraqueza é o que eu tenho pra Te oferecer O Teu Espírito me aceita outra vez Como é linda a Tua majestade Na cruz mostrou Teu amor por mim Belo Senhor Belo Senhor Poderoso Cantar 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 Por Tua graça hoje me prestou O Teu amor me leva Cantar Por Tua graça hoje me prestou Como é linda a Tua majestade Como é linda a Tua majestade Na cruz mostrou Teu amor por mim Belo Senhor Poderoso Poderoso Cada vez me apego mais a este amor Belo Senhor Doce e santo Por Tua graça eu me rendo a Ti Tua misericórdia me libertou Belo Senhor 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 Legenda Adriana Zanotto